Fala galera, beleza? No episódio passado a gente viu que Charlotte descobriu os verdadeiros poderes de Haruto. E desde então, o garoto vem vivendo uma vida dupla, atuando também como herói da justiça, para assim manter sua imagem perante a sua irmã. E enquanto ele faz tudo isso, ele deve combater a família real que por algum motivo estão desejando dar um fim em sua irmã. Hoje, Haruto vai cobrar isso, e tenho certeza que vocês irão gostar do resultado. Então já se prepare aí, pegue sua pipoca e bora pro recap. O vídeo de hoje começa com Charlotte avisando a Haruto que encontrou algumas pessoas suspeitas através das barreiras de monitoramento. Nesse momento, Flay volta e diz que irá ajudar seu mestre em suas missões como herói da justiça. Charlotte começa a falar que em todos os animes de heróis, há um fiel escudeiro que sempre salva o herói de apuros. E diz que no caso deles, Flay seria essa pessoa, já que ela sempre está ao lado dele. Flay entra na dela e diz que é exatamente isso, e complementa que sempre irá ajudar seu mestre quando ele precisar. E logo as duas pressionam o Haruto para ele acatar essa ideia maluca. Haruto fica meio deprimido, já que ele não quer fazer isso de jeito nenhum. Porém, não há pra onde ele correr. Ele tem que fazer isso para manter as aparências para sua irmã, que realmente acredita que ele é o verdadeiro herói da justiça. E nem desconfia que isso tudo foi uma mentira que ele inventou. Mais tarde, Haruto conversa com Flay e orienta ela não ser muito violenta, já que Charlotte irá assistir tudo. E não seria nada legal ela presenciar algo brutal ou medonho. Flay confirma e eles vão atrás de alguns bandidos. Os bandidos estão comemorando o sucesso do último roubo. E nesse exato momento, Haruto pergunta o que eles estão fazendo. Por estar muito escuro, eles não conseguem avistar Haruto, e perguntam quem é que está falando com eles. Haruto então aparece e faz uma entrada bem espalhafatosa, anunciando que o herói Cavaleiro Negro chegou para fazer justiça. E logo em seguida, Flay aparece atrás dos bandidos e também faz uma entrada vergonhosa, e se autodenomina Cavaleiro Escarlate. Flay então não perde tempo e logo taca fogo nos bandidos. Haruto vendo que ela não iria se controlar, logo coloca uma barreira neles para os protegerem dos ataques da raposa maníaca. Em seguida, Haruto dá um cascudo nela e pergunta se ela não escutou ele quando falou que não queria violência explícita. Flay diz que entende, mas por eles terem atrapalhado o mestre dela, é isso que eles merecem. Haruto diz que a situação já está sob controle, e libera Flay. Mais tarde, eles voltam para casa e Charlotte diz que os dois foram incríveis. Flay confirma, mas Haruto, muito cansado, só quer saber de dormir. Flay comenta que estava atacando com todo seu poder, e não entende como não conseguir ferir os bandidos pilantras. Mal sabe ela que Haruto colocou uma barreira neles para protegê-los dessa raposa maníaca. No dia seguinte, nos é mostrado aquele príncipe pilantra bem revoltado de ter perdido para Haruto. Ele diz que é o filho do rei e filho da princesa da luz, e não deveria ter perdido para um simples caipira. Em seguida, o seu mordomo informa que Charlotte está quase na hora do banquete, e também o orienta a convidar Charlotte para a visita de amanhã. O príncipe tenta negar, falando que não tem interesse nela. Porém, o mordomo insiste e diz que é muito importante que ele a chame. Então ele não vê jeito e concorda, e diz que irá fazer isso. Voltamos a Haruto, e Charlotte comenta com ele que o príncipe a chamou para uma visita no dia seguinte, e por isso ela ficaria ocupada durante o dia de amanhã. Haruto, com medo que ele faça algo com sua irmãzinha, decide ir junto para protegê-lo caso algo aconteça. Durante a noite, ele diz que é melhor se precaver, e resolve dar uma olhada no percurso da viagem. Enquanto observava todos os pontos, ele encontra alguns caras encapuzados fazendo um tipo de magia suspeita. Haruto, ao ver isso, resolve ir lá dar uma olhada no que estão fazendo. Rapidamente ele chega, e pergunta do nada o que eles estão fazendo. Os caras esquisitos se assustam e perguntam quem ele é. Os encapuzados então resolvem atacar. Porém, Haruto rapidamente derrota todos de uma vez só. Infelizmente, ainda deu tempo deles invocar alguns esqueletos zumbis para atacarem Haruto. E logo, manda eles irem para cima do garoto. Haruto não vê dificuldade, e maceta um por um. Mas ele se dá conta que sempre que quebra os esqueletos, eles se remontam e voltam a seguir em sua direção. Haruto diz que achou que isso iria mesmo acontecer, e resolve usar outra estratégia. Ele observa que os esqueletos têm um tipo de núcleo no peito, e usa suas barreiras para assumir controle dos esqueletos a partir do núcleo deles. E logo os esqueletos se viram contra os caras suspeitos e vão macetando eles. Ao verem que deu ruim, eles usam sua última cartada. Invoca um golem gigante que aparenta ser bem forte. Haruto fica muito empolgado com ele. E o golem o ataca. Haruto usa uma barreira mais simples, achando zero o suficiente. Porém, o golem o arremessa bem longe. Haruto observa que o golem também tem algo estranho no peito, e logo arremessa uma lança de pedra bem no local que ele avistou. Fazendo assim com que o golem pare. E assim como os esqueletos, ele também se vira contra os Invocadores. Haruto captura todos os caras e pergunta a eles quem é o líder. Porém, nenhum deles abre o bico. Haruto tenta pensar em uma forma de fazer eles falarem, e logo tem uma ideia. Ele manda os esqueletos cavarem um buraco e joga todos os homens lá dentro. Haruto fala ao líder que se ele não quiser que eles sejam enterrados vivos, é melhor que ele fale quem ordenou esse ataque. O líder dos magos sem ter alternativas, revela que eles estão a serviço da rainha. E foi ela quem ordenou o tal ataque. Haruto pergunta a ele qual o objetivo disso tudo. E o cara fala que o objetivo era impedir que vocês deixem o like e se inscrevam aqui no canal. Mas vocês são brabos e vão deixar o like e se inscreverem mesmo assim, não é mesmo? Se inscrevam aí! Na verdade, o objetivo da rainha era mandar Charlotte de vala. Haruto pergunta o porquê disso, já que ela é apenas uma criança. O cara segue explicando e fala que a aptidão mágica dela deve superar até a da rainha. E por isso, a rainha teme que o lugar dela seja tomado por Charlotte quando ela estiver um pouco mais velha. O cara revela também que eles antes estavam usando os soldados imperiais. Mas como eles falharam, a rainha decidiu usar os invocadores para cumprir essa missão de eliminar Charlotte. Haruto se lembra de todos os ataques que sofreram e liga todos os pontos. Ao ver que todos esses ataques foram feitos por ordem da rainha, ele fica bem revoltado. E diz que agora entende o porquê de terem um abandonado ainda recém-nascido. Haruto percebe que a rainha é uma pessoa horrível que faz tudo para manter o seu status. E por isso, ela elimina tudo que entra em seu caminho. E ele, ao descobrir isso tudo, fica possesso de raiva. E em seus pensamentos, fala que jamais perdoaria alguém que queira o mal para sua família. Mesmo que esse alguém seja sua mãe biológica. E no dia seguinte, eles vão a tal visita que o príncipe convidou Charlotte. No meio da viagem, Charlotte tenta consolar o príncipe pilantra. Ela diz que ele não precisa ficar triste por ter perdido para seu irmão, já que desde o início ele nunca teve chance. E obviamente, isso em vez de acalmá-lo, deixa ele mais pistola ainda. E para piorar tudo, a própria irmã do príncipe concorda com Charlotte. Haruto tenta manter os ânimos e fala para elas pararem. Porém, isso piora ainda mais as coisas, já que o príncipe fica muito bravo por Haruto sentir pena dele. Em dado momento, eles começam a suspeitar que Haruto seja um demônio. Porém, logo desistem da ideia, já que suas orelhas não são pontudas e ele nem tem chifra. E Charlotte confirma, diz que ele não tem nada disso, já que ela toma banho com ele todos os dias e nunca viu nada de estranho nele. Ao falar isso, tanto a princesa quanto o príncipe ficam muito envergonhados, já que para qualquer um, é estranho que um garoto e uma garota tomem banho juntos, mesmo que sejam irmão e irmã. Após isso, eles chegam no local e vemos aqui que é um campo de trigo em um vilarejo. Charlotte acha incrível e logo vai brincar no meio do campo. Em seguida, Haruto vai conversar com seu pai. Ele diz que tem uma pergunta a fazer e seu pai manda ele prosseguir com ela. Haruto pergunta o que ele faria caso descobrisse que a rainha está tentando eliminar Charlotte. Seu pai olha sério e fala que também percebeu isso alguns dias atrás. Seu pai fala que sabia que ela havia como inimigo, mas nunca imaginou que a rainha estivesse mesmo atrás de sua filha. Ele complementa dizendo que a rainha quer acabar com eles. E eles devem pensar em um plano para se defenderem e não deixar que isso aconteça, não importa o que tenham que fazer. Mas fala também que ela é a rainha, e não há muito o que eles possam fazer sem gerar uma grande comoção no reino. Haruto, por sua vez, diz que uma rainha cruel desse jeito poderia simplesmente sumir. E seu pai o repreende dizendo que ele não deve falar nada parecido com isso em público, já que podem um andar de vala por isso. Ele diz que apesar de tudo o reino só está prosperando por conta da rainha, já que o rei perdeu seus poderes há algum tempo. E quando ele casou com a rainha, o povo se acalmou, tendo em vista que o poder dela é absoluto e ninguém teria coragem de enfrentá-la. Seu pai complementa que, dois anos antes dele nascer, o rei formou um exército para lutar contra os demônios. E no meio desse exército estava Giselok, que era apenas uma guerreira antes de se casar com o rei. Ela sozinha cortou fora a cabeça do rei demônio e conseguiu trazer paz para os humanos. Após isso, ela foi chamada de princesa da luz. E devido a sua popularidade, ela conseguiu casar com o rei e tomou o país para si. E por isso, ela tem medo de perdê-lo. Caso apareça alguém mais forte, esse alguém pode subjugá-la e tomar o seu lugar, já que o rei não tem mais poder algum. Haruto então pergunta por que seu pai não substitui a rainha. Seu pai responde que ele não é bom com política, mas diz que é uma pessoa que poderá fazer isso. Mas ela é muito jovem ainda. E obviamente ele está falando de Charlotte, já que ela é muito inteligente e tem potencial para ser muito mais forte que a atual rainha. E em seguida, faz Haruto prometer que irá proteger Charlotte até que ela vire a próxima rainha. O vídeo de hoje começa com um dos guardas da rainha se desculpando por não ter conseguido mandar a garotinha de vala. A rainha pergunta qual o motivo deles não terem conseguido. E ele responde. Ele fala que falharam graças a um tal de cavaleiro negro, que a gente já sabe quem é. O guarda complementa que esse cara está indo atrás de todos os supostos bandidos em toda a fronteira do reino. E por isso, seus ataques ficam inviáveis. E diz também que é provável que a unidade de invocadores foi vítima dele também. E isso a gente confirma, né? No vídeo passado, Haruto desceu o cacete naqueles magos pilantras. A rainha pergunta se isso é tudo. E logo em seguida, joga vinho na cara do guarda. E ela fala que não pode admitir, já que não foi uma ou duas vezes. Foram três vezes. E fala que não entende como pode ser tão difícil eliminar uma simples garotinha. A rainha logo começa a pensar. E diz que se Charlotte crescer, ela realmente será uma ameaça para ela no futuro. E não pode deixar que isso aconteça de jeito nenhum. Fala também que irá bagaçar o tal cavaleiro negro. Que nas palavras dela, é um homem imprudente de entrar no caminho da princesa da luz. Ela fala dela na terceira pessoa, mano. Cuidado com quem faz isso. Certamente, quem faz isso não é normal. E logo em seguida, a rainha fala que talvez ela mesma deveria dar cabo dele. Usando a espada sagrada que ela usou para derrotar o rei demônio. E nesse momento, a voz de Haruto aparece. E pergunta se ela quer mesmo lutar com ele. A rainha toma um susto e pergunta quem está falando. Os guardas prontamente entram na frente da rainha para defendê-la. Mas Haruto facilmente incapacita eles. Haruto faz uma entrada dramática e diz que o cavaleiro negro chegou. A rainha fala que haviam muitas barrigas. E pergunta a ele como ele chegou até ali. Haruto fala que aquilo foi melzinho na chupeta de se passar. E aconselha ela a preparar algo mais forte da próxima vez. A rainha logo resolve atacar Haruto. E invoca três círculos mágicos. Haruto se surpreende, já que não sabia que isso era possível. Com o primeiro, ela envolve Haruto em uma bolha de água, com o objetivo de mandar ele de vala afogado. Mas como era de se esperar, Haruto se livra disso facilmente. Em seguida, ela atira cristais sobre ele. Mas novamente ele se defende. E por fim, ela resolve tacar fogo no moleque. E dessa vez ele não se defende. Haruto recebe todo o ataque e a rainha pilantra fica toda animadinha achando ter mandado nosso protagonista de vala. Mas pra infelicidade dela, Harutão tá mais forte do que nunca. Acho que ele tá tomando suco, hein? Quem entendeu, entendeu. A rainha se achando, começa a falar que foi fácil e que deram crédito demais para aceitar o Cavaleiro Negro. E na verdade ele não é de nada. Mas pra infelicidade dela, Haruto se levanta como se nada tivesse acontecido. E agora lascou pra ela. A rainha fica em choque e pergunta quem diabos é esse homem que está em sua frente. Haruto então rapidamente levanta sua mão e dispara uma rajada de magia na rainha. Ela consegue se defender, porém a expressão dela já está totalmente diferente. Aquela que estava se achando agora a pouco já meteu o pé. Agora temos aqui uma rainha amedrontada e com um rabinho entre as pernas. Haruto fala que se ela sobreviveu a isso, então é melhor ele começar a levar a Seville. Ele segue macetando a rainha, que segue se defendendo. Mas fala que logo ficará sem mana. E complementa dizendo que nem o Rei Demônio tinha tanto poder assim. Ela, em uma tentativa desesperada, tenta usar sua espada e avança rapidamente em direção a Haruto. Mas ele logo saca sua espada e começa a lutar em uma luta totalmente insana. Em dado momento, a rainha pensa estar em vantagem. E novamente parece ter recuperado sua confiança dizendo que na espada ela é a melhor do mundo. Mano, essa mulher não aprende mesmo, viu? Haruto fala que não faz sentido ela ser a melhor do mundo, já que isso que ela fez não é nada demais. E logo desarma a rainha Pilant. E de um jeito bem assustador, ele fala que agora é a hora de você deixar o like e se inscrever aqui no canal. Olha, eu faria isso, hein? Senão o Harutão vai te macetar. Se inscreve aí! Na verdade, ele vira e fala e diz que agora é a hora da punição da rainha. Ele coloca uma coleira de escravo nela. Mas reparem só, algo nessa cena chamou muito a minha atenção. Algo bem grande. Conseguem ver o que é? Claro que sim, né? Olha o tamanho dessa coleira, mano. Muito grande. Em seguida, a rainha cai nessa posição aí e pergunta o que ele fez. Haruto fala que se ela tentar remover forçadamente, a cabeça dela irá cair. Fala também que ela não deve sequer encostar um dedo no Marquês Gold Zenfes e em sua família. E caso ela faça isso, ela já sabe o que que irá acontecer. E finaliza dizendo que aquela coleira jamais sairá até que ele a perdoe. E se ela desafiar o pedido dele, ela já pode dar adeus à sua cabeça e logo vai embora. Após isso, temos um time skip. E agora cinco anos se passaram e Haruto já tem 15 anos. Ele está junto de Charlotte e Play. E comenta em seus pensamentos que desde que deu um cacete na Princesa da Luz, eles têm vivido em paz sem nenhum ataque. Fala também que Charlotte mesmo mais velha que continua Otaku. Em seguida, ela faz um pedido a Haruto. Ela quer que ele use uma técnica especial que viu em um anime. E Haruto faz assim como ela pede, já que não consegue dizer não para sua irmãzinha. Ele faz assim como ela pediu e logo uma cratera gigantesca se abre no chão. Logo após isso, seus pais chegam e perguntam o que houve ali. Haruto rapidamente invoca seu clone atrás dele com a roupa do Cavaleiro Negro e coloca a culpa nele e faz ele voar para longe. Seu pai vem falar com ele e diz que já faz cinco anos que eles vivem tranquilos sem nenhum ataque por parte da rainha. Também fala que a rainha pilantra nunca mais apareceu em público nesses últimos cinco anos. Ele diz que há rumores que ela começou a usar uma coleira de escravo e que o povo está comentando que ela não consegue remover. Haruto em seus pensamentos diz que é um alívio e com essa paz ele pode finalmente voltar a sua vida como um recluso. Porém, para sua infelicidade, o seu pai chama ele e pede para ele fazer algo totalmente absurdo. Bom, pelo menos para ele, né? O pedido do seu pai é que a partir da primavera ele passe a frequentar a escola da capital. Bom, a gente viu no primeiro episódio que ele é totalmente traumatizado com escolas, visto que em sua vida passada ele sofria muito bullying e acabou desistindo de estudar por isso. Ao ouvir seu pai falar disso, ele fica completamente chocado e diz que não vai de jeito nenhum. Seu pai pede por favor que ele vá, já que foi um pedido direto da princesa, e seu pai ficaria numa posição ruim caso ele não vá. Haruto vê que não vai ter jeito e terá que ir de qualquer forma. Seu pai fala que o príncipe pilantra também estudará junto com ele, e na carta falava que o rei esperava que os dois estudassem juntos para contribuir com o desenvolvimento do reino. Seu pai manda ele ficar esperto, já que apesar da rainha estar quieta, ela pode estar usando a princesa Mariane para ir. Haruto fala que não tem jeito, ele terá mesmo que ir para a escola, e seu pai agradece, e manda ele escolher um assistente para ir junto com ele. Ele até pensa em Flay, mas seu pai diz que não pode. Sua mãe aparece nesse momento e se disponibiliza para ir, já que não há ninguém melhor para cuidar dele. Porém, tanto Haruto quanto seu pai negam a ideia frontalmente. Após isso, Haruto vai para seu quarto e vai falar com seu clone. Haruto tenta convencer ele de qualquer forma a ir em seu lugar. E enquanto ele estudaria, Haruto ficaria em casa vendo anime e jogando o videogame o dia inteiro. Bom, o clone é uma cópia exata dele, então obviamente ele nega e diz que não vai nem a pau. Haruto tenta argumentar falando que seria por pouco tempo, já que seu clone não pode usar magia. Assim, iriam dar ele como inapto e expulsar ele da escola. Mesmo assim, ele nega e diz que o próprio Haruto pode fazer isso. Haruto dá um migué e diz que ele pode usar magia, então em algum momento alguém descobriria caso ele sofra um acidente e tenha que usar sua magia. O clone fica pistola e pergunta se no caso dele, ele pode se lascar e fica tudo certo. Haruto fala que se algo acontecer com ele, não tem problema, ele só precisaria fazer outro. O clone se desespera e pergunta quantos clones ele já fez. Haruto fala que estava brincando e o clone começa a espernear dizendo que não quer mais ser clone dessa pessoa maligna. Após muita birra, Haruto convence ele e ele finalmente aceita mesmo contra sua vontade. Após isso, Haruto vai para uma cabana que fica do outro lado da montanha. Ele diz que passou muito tempo construindo, até que finalmente ela ficou pronta. Ali é o seu lugar de repouso, e lá ele tem sua paz e pode ficar vendo animes e jogando videogames. Porém, Charlotte descobriu e agora sempre vem junto com o Flay para tirar a paz de Haruto. Em dado momento ela chega e diz que veio assistir anime. Ela começa a assistir e fica muito animada com um anime de garota mágica. Ela até tem uma fantasia. Ao finalizar o episódio daquele dia, Charlotte diz que foi maravilhoso, mas lamenta pelo fato de não poder assistir mais, já que estão pegando no pé dela para que ela estude mais. E por isso, ela teve que se afastar mais de seu irmão, e diz que não consegue ir até a cabana sem pedir para Flay. Ela fica muito triste dizendo que queria ver mais animes. Haruto vendo sua irmãzinha triste, diz que pode tentar usar sua magia de teleporte. Porém, ele só testou com coisas, e nunca tentou usar ela em seres vivos para saber se tem algum problema ou não. Flay sugere que ele teste em seu clone, e Haruto acha meio cruel, mas acaba aceitando. Mas quem não aceita de jeito nenhum é o tal clone, que fala que não vai e não tem quem faça ele ir. Flay fica muito pistola e entra ela mesma no portal e pega o moleque a força e faz ele atravessar o tal portal. Assim, eles conseguem testar e constatam que não há problema algum em usar o portal em seres vivos. E assim, o problema da distância fica resolvido. O vídeo hoje começa com Haruto em sua nova cabana. Ele parece estar tranquilo enquanto sua irmã Otaka assiste animes. Porém, ele lembra que anteriormente o seu pai havia mandado ele procurar um assistente para o acompanhar na escola durante sua estadia por lá. Ao lembrar disso, ele se assusta e grita. Charlotte pergunta o porquê dele ter falado assistente, e Flay também acha esquisito. Mas antes que pudessem falar algo, Haruto sai e diz que não é nada. Enquanto caminhava pela floresta, ele vai pensando em quem poderia chamar para ser o seu assistente, e vê dificuldades em encontrar alguém apto para isso. Em dado momento, ele dá de cara com um tipo de vilarejo no meio da floresta. Porém, não é um vilarejo comum. Esse aqui é habitado por vários esqueletos e outros monstros. Um tanto quanto estranho, né? Haruto então se lembra que esse local virou a casa dos esqueletos que ele capturou dos Invocadores da Rainha. De repente, os esqueletos vêm em direção a Haruto e o cumprimentam. Haruto se lembra de como eles eram antes, e nota que eles parecem estar bem mais felizes por viverem juntos ali. O líder dos esqueletos vem falar com ele, e diz que é uma honra vê-lo por ali. Haruto nos conta em seus pensamentos que o nome dele é Johnny, e ele é um líder bem capaz e que está fazendo tudo seguir bem no vilarejo. Haruto pergunta a ele porquê de haver outros monstros além de esqueletos. Johnny responde que são monstros perdidos e não tinham para onde ir. Então, Flea os encontrou e acabou trazendo eles para o vilarejo. Johnny tranquiliza Haruto, já que todos seguem suas ordens e não oferecem risco algum. Haruto pensando, diz que se os monstros viverem em paz e não causarem nenhum problema, não tem porquê tirá-los dali. Em seguida, Haruto faz um tour com Johnny por todas as áreas ao qual eles estão cultivando e morando. Eles precisam produzir comida, já que os monstros diferentes dos esqueletos precisam de comida para sobreviver. Haruto acha bem legal da parte deles, já que os esqueletos não precisariam de nada disso, mas eles agem como uma sociedade e fazem com que assim todos possam viver felizes e em paz. Haruto vê como Johnny fala bem e é educado, e começa a pensar que se colocar carne nele, talvez ele vire o assistente perfeito. Porém, ao ver que o esqueleto não cala a matraca, ele desiste da ideia e diz que não aguentaria isso o dia todo. Após isso, Haruto se despede e vai indo embora. Até que em dado momento, ele se senta na beira do rio e diz ter achado um local tranquilo para refletir. Porém, do nada, ele começa a sentir um pequeno tremor de terra. Ele olha para trás e vê que o golem que ele capturou junto com os esqueletos veio até ele. Ou melhor, ela. Aparentemente, os golems também tem gênero. A golem entrega uma flor a Haruto e ele aceita. Quando ele pega, ela fica bem envergonhada e fala que achou a flor bonita e por isso quis dar para ele. Lá ela, Haruto estranha e ela conseguir falar, mas em seus pensamentos diz que esse gigan é bem boazinho e nunca o atrapalha e talvez até pudesse ser sua assistente. Porém, ao ver o tamanho dela, ele logo descarta essa ideia. Após isso, ele vai voltando para a cabana e no caminho ele começa a ver que arrumar um assistente é mais difícil do que parece. Haruto chega em casa e age normalmente. Porém, Li ainda está intrigada com aquele negócio de assistente e pergunta a ele o que ele quis dizer com aquilo. Haruto se assusta, já que ele achava que havia despistado ela anteriormente. Como seu pai proibiu de levá-la como assistente, Haruto então resolve cortar isso de uma vez por todas. Ele fala que isso não é da conta dela. E ao falar com a raposa assim, ela começa a chorar e chama por ele. No dia seguinte, Charlotte disse que estava pesquisando na internet e encontrou um nome mais legal para ele usar no lugar de cavaleiro negro. Ela fala um nome em alemão e diz que é o nome de uma deidade que representa a destruição e a criação. Haruto, pensando, se desculpa por ter feito a filha de um nobre de outro mundo ter virado um otaka esquisito. Vemos também que ela visitou a Vila dos Monstros e até nomeou o lugar como Pandemone, nome esse que eles gostaram bastante. Após isso, vamos para um local totalmente nevado. Vemos que um dragão gigantesco parece estar sendo caçado por alguns aventureiros. O dragão não apresenta ter muita vontade de lutar. Ele apenas tenta fugir o mais rápido que puder. Porém, o pobre dragão já está fraco dos ataques que sofreu e acaba caindo enquanto tentava escapar dos caras suspeitos. Em seguida, voltamos a Haruto e seu pai vem falar com ele sobre o tal dragão. Ele explica a Haruto tudo o que está acontecendo e pergunta se Haruto não pode ir lá resolver essa situação. Apesar de relutar um pouco, Haruto acaba aceitando. Ele chama a Flay para ir junto, porém, estranhamente, a raposa nega, já que para ela, o dragão é um demônio covarde que não quis lutar anteriormente na luta entre humanos e demônios. Haruto pede um tempo para tentar convencê-la e logo sai junto com ela. Lá fora, Charlotte ouvia tudo e pede por favor que Flay ajude o dragão. Ela fala que tem certeza que ele está se sentindo só, além de estar muito ferido. Se eles não o ajudarem, com certeza ele irá de convá-la. Flay continua não muito aberta a ajudá-lo, porém, Haruto fala que se Charlotte pediu, ele ordena que ela vá e o ajude com isso. Assim, Flay é obrigado a ir junto para salvar o bichão. Eles chegam próximo do local e logo Haruto localiza ele. Haruto diz que o dragão parece estar bem enfraquecido e aparenta estar desmaiado. Ele também se surpreende com a aparência dos dragões naquele mundo, já que é um pouco diferente do que ele é acostumado a ver nos animes e jogos. Haruto vê também que alguns caras se aproximam do dragão e podem trazer problemas. Vemos aqui que eles conseguiram localizar o dragão e ao verem o bichão, eles correm rapidamente em direção a ele e partem para o ataque. Porém, antes que pudessem tocar nele, Haruto aparece e os impede de ferir mais ainda o bichão gigante. De imediato, Haruto invoca algumas barreiras de recuperação e cura o dragão de todo o dano que ele sofreu. Em seguida, Flay com muita raiva decide tacar fogo nos caras. Haruto até tenta proteger eles com suas barreiras, mas acabam todos desmaiando. Em seguida, o dragão já recuperado se levanta e olha para Haruto. Haruto se apresenta e diz que é o Cavaleiro da Justiça. Porém, o dragão não dá a mínimo. Ele se aproxima de Haruto e de forma totalmente inesperada ele congela o nosso protagonista. Flay fica muito brava e manda ele respeitar o mestre dela. Haruto se liberta do gelo e diz que está tudo bem e entende que ele deve estar tenso por ter sido perseguido pelos aventureiros. Bom, é isso que ele queria dizer. Porém, na verdade ele fica muito pistola e diz que veio de muito longe para salvar ele. E não é nada educado congelar a pessoa que salvou a sua vida. E complementa dizendo que se ele fizer isso de novo, ele irá descurar as feridas que ele curou. Haruto então consegue ouvir a voz do dragão em sua mente e se dá conta que na verdade é uma dragoa. Ou dragão fêmea, sei lá, vocês entenderam. Haruto então pergunta quem ela é. A dragoa continua desconfortável em falar com ele e vai falar com Flay. Ela pergunta por que um demônio como ela serve um mero humano. Flay então começa a explicar e fica durante uma hora falando de todos os grandiosos feitos de Haruto, até que finalmente a dragoa aceita falar com ele. Ela diz agora entender e deduz que ele é o rei demônio reencarnado. Ela então se desculpa com Flay por não ter lutado junto com os demônios na guerra. E diz que ela não gosta muito de violência. Em seguida, Haruto pergunta o que ela esteve fazendo ali. Ela explica que viveu quieta no fundo da montanha para que ninguém notasse ela. E isso perdurou por cerca de 300 anos. Ao ouvir ela falar isso, Haruto morre de inveja por ela ter ficado reclusa por todo esse tempo. E diz em seus pensamentos que esse sempre foi o seu sonho. E logo se empolga e pergunta o que ela ficou fazendo todo esse tempo. Ela conta que no começo ela só ficou de boa lá no fundo da caverna. Porém, um certo dia, um aventureiro que passava por ali deixou um livro cair. Ela pegou esse livro e o leu por muitas e muitas vezes, até que finalmente ele ficou bem gasto. Até que um dia ela decidiu que queria ler mais livros. Então, de tempo em tempo ela ia até a cidade, se transformava em sua forma humana e ia até livrarias para pegar cada vez mais livros. Chegou ao ponto de ter centenas e centenas de livros. Porém, recentemente ela foi descoberta por aventureiros e eles queimaram seus livros e a perseguiram até aquele momento. Flea ao ouvir toda a história, começa a chorar e diz que isso foi muito triste. E diz que deve ter sido mesmo muito difícil. E logo fala que reconhece ela como sua irmã e cuidará dela para sempre. Bom, tá bem diferente para aquela que nem queria salvar ela, né? E por fim, Haruto diz que veio na intenção de oferecer abrigo para ela e pergunta se ela não gostaria de vir com eles. A dragoa aceita e diz que está muito feliz de estar conseguindo interagir com alguém que não queira mandar ela de vala. Após isso, ela agradece a ele por salvá-la e diz que ela é um dragão da nevasca. E por tê-la salvado, ela o aceita como um mestre para sua vida toda. Haruto se lembra que foi do mesmo jeito com Flea e logo ela toma sua forma humana. Haruto, com medo de acontecer a mesma coisa que foi com a raposa, que ela ficou despida lá no primeiro episódio, ele logo providencia algumas roupas para ela e evita a fadiga. A garota se surpreende e pergunta de onde vieram aquelas roupas. Ela fica meio atordoada e logo Haruto se apresenta a ela. Após isso, ela manda Haruto dar um nome a ela assim como fez com Flea. E assim ele faz. Ele nomeia ela como Lisa e a garota gosta muito. Após tudo resolvido, eles vão embora. Lisa puxa suas asas e segue voando atrás de Haruto. Porém, Flea não sabe voar e vai correndo pelo chão bem pistola. E assim, o vídeo de hoje se encerra. Gostaram? Querem o próximo episódio? Então meu otaku não perca tempo, já se inscreve e ative o sininho para não perder o próximo vídeo quando sair. Já aproveita também para deixar aquele like maroto que me ajuda pra caramba, beleza? E por fim, só para os de verdade que ficam sempre até o fim, deixei um vídeo incrível aqui na tela final. Ele conta a história de Pastry. Um garoto que foi de vala após um doce gigante cair no seu corpo. Ele renasceu em um mundo de fantasia e magia. E lá, ele fará de tudo para realizar seu sonho de criar a terra dos doces. Clique aqui na tela e vão lá que está sensacional, beleza? Até a próxima e fui!